Bom dia. A Embrapa Instrumentação, a Embrapa de São Carlos, recebe com muita alegria essa notícia. É um orgulho muito grande para São Carlos e para a Embrapa ter um pesquisador com a competência científica e competência gerencial que o Ladislau Martim Neto tem. E a Embrapa, no Brasil todo, vai poder usufruir dessa competência que ele tem, dessa liderança que ele tem. O doutor Ladislau Martim Neto sempre foi um pesquisador de altíssimo nível e que teve uma experiência fantástica em gestão, tanto quando esteve na frente aqui da Embrapa Instrumentação, que realizou uma gestão de forma brilhante, e depois sempre foi um líder nato de vários projetos de pesquisa, um líder na fronteira do conhecimento, foi presidente da Sociedade Internacional de Substâncias Únicas, coordenou vários eventos internacionais. Então, a liderança dele sempre foi reconhecida por todos os pesquisadores da Embrapa e por toda a comunidade científica da área agropecuária. Então, é um orgulho muito grande a gente ter um colega aqui de São Carlos, mais um pesquisador aqui de São Carlos, que sempre teve essa liderança e essa competência sendo reconhecido por esse posto tão alto, que é o de diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Esse é um dos pilares da pesquisa da Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, Então, pesquisa é a missão, o fim, o objetivo, o fim da instituição. Então, poder ter aqui em São Carlos um pesquisador com a competência que o Ladislau tem à frente de toda a pesquisa e desenvolvimento da Embrapa nacional, é um motivo de muito orgulho e certamente nós vamos poder usufruir do benefício, da visão e da competência que ele tem. Jornal TBC Web